O poder de Cristo sobre a mente do cristão O poder de Cristo sobre a mente do cristão Você chama a atenção de muitas pessoas Hoje, as livrarias, os títulos aos milhares Atraem as pessoas Porque todo mundo quer saber como ter uma mente poderosa Todo mundo quer saber Como é que pode mudar o mindset, a mentalidade Existem muitos títulos que falam sobre isso E é interessante porque na visão do homem moderno Do homem do nosso tempo Uma mente poderosa Em primeiro lugar, é uma mente brilhante Então são pessoas inteligentíssimas, gênios Como Albert Einstein Ou talvez pessoas muito superdotadas Em áreas de comunicação Com conteúdo, com repertório Com vocabulário, com retórica São pessoas brilhantes Que são vistas como pessoas de uma mente poderosa Alguns também dizem que uma mente poderosa É aquela mente capaz de sofrer pressão E manter-se focada no seu objetivo E eu tomo como exemplo, por exemplo Os grandes atletas Os atletas de alta performance Em que a diferença entre ganhar e perder Às vezes é um milésimo de segundo Então exige grande concentração E eu poderia citar alguns gênios Como Michael Phelps e outros Mas ainda aqueles que afirmam que uma mente poderosa É a mente que capacita o indivíduo que a tem A ser o que ele quer na vida Então independente do lugar onde ele nasceu Do extrato social no qual ele estava inserido Ele era tão competente, tão talentoso e tão brilhante Que ele rompe todas as bolhas E chega a um nível Da excelência exacerbada naquilo que ele se propõe Eu poderia usar dois indivíduos do meio da comunicação social O Whindersson Nunes e o Felipe Neto Vieram de baixo E hoje são milionários por conta Do seu grande poder de influência Mas eu queria dizer para vocês Que tem um furo nessa lógica Porque Einstein, a despeito de ser a mente mais brilhante que já existiu Era um homem incapaz de viver bem com a sua própria esposa E com a sua própria família Então ainda que ele tenha revolucionado a física No século XX Ele não conseguiu salvar o seu casamento Se você pegar o Michael Phelps Que bateu todos os recordes Como nadador, sem dúvida alguma Era muito focado tanto nos treinamentos Quanto também nas competições Chega um momento que não suportou a pressão E entrou em drogas e em depressão profunda E estes dois casos que eu citei Whindersson Nunes e Felipe Neto Os dois maiores youtubers do Brasil Os dois maiores influencers da mídia social Os dois declararam viver momentos de depressão Onde está o furo, queridos? Porque uma mente poderosa Embora estes três exemplos que eu dei São verdadeiros Uma mente poderosa Tem de fato essas valências Uma mente poderosa é aquela também Que é poderosa no mundo espiritual Consegue lidar com as batalhas espirituais E permanecer firme E atravessar o momento da prova E chegar do outro lado Incólume Com a cabeça erguida Mais do que vencedora Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ninguém melhor do que Jesus Cristo Para nos ensinar Porque Jesus tinha tudo isso Tinha a mente mais brilhante Do que a de Salomão Quando as pessoas vinham com perguntas Praticamente irrespondíveis Ele respondia com uma outra pergunta Que os deixava de calça curta Enfrentou todas as dificuldades Para cumprir o seu propósito E foi até o fim E cumpriu o seu propósito Sem nunca Ter Caído em depressão Ou perdido A convicção De que Deus era com ele E por isso Venceu todos os obstáculos Cumpriu o seu propósito E venceu inclusive a morte Jesus tem muito Para nos influenciar E a vida de Cristo E os seus ensinamentos Podem Sem dúvida alguma Influenciar a mente do cristão De maneira Que ele possa Ter uma mente Poderosa De maneira plena Amém? Quantos querem Aprender os segredos Que eu tenho para vocês aqui hoje? Esse versículo que eu li Ele tem uma série de ações Que na verdade São ações Mentais Porque O texto Ele começa falando Sobre uma série de atitudes Que o cristão deve ter Mas no final Ele diz Seja isso Que ocupe A vossa mente Então claramente Ele está dizendo Que todas essas atitudes Mentais É que provocam A decisão Do indivíduo Fazer o que é certo Então Hoje eu quero falar De três Dessas atitudes Mentais Que nós precisamos Abraçar Para que tenhamos Uma mente Poderosa Como a mente de Cristo Amém? A primeira delas É abraçar a verdade Nos mantém No alvo Repita comigo Diga abraçar a verdade Nos mantém no alvo Apóstolo Paulo fala Tudo o que é verdadeiro Seja o que ocupe A vossa mente E essa pequena frase Tudo o que é verdadeiro Ela é tanto abrangente Quanto excludente Ela é abrangente Porque está dizendo o seguinte Olha Todo tipo de coisa verdadeira Você tem que abraçar E tem muita coisa Diversas áreas E setores Da nossa vida A verdade Deve ser abraçada Seja no âmbito pessoal Seja no âmbito pessoal Familiar Profissional Nos sonhos Nos projetos A verdade Tem que ser abraçada Mas ela é excludente Porque quando ele diz Tudo o que é verdadeiro Ele também está dizendo Somente o que é verdadeiro Então de certa maneira Ele está dizendo Olha A verdade Deve ser abraçada E ao abraçar a verdade Você tem que excluir O que é mentira Então o apóstolo Paulo Ele coloca Isso de uma forma enfática Quando ele usa O termo Começa Usando o termo Finalmente Esse finalmente Ele usa Porque ele está chegando No final da carta Mas ele também Está usando De uma técnica Que é a seguinte Você fala de uma série De coisas importantes Mas a mais importante Pelo menos A mais importante A ser colocada em prática Ele deixa para o fim Então era como se Ele estivesse dizendo Olha gente Eu falei muitas coisas Aqui para vocês Mas vamos botar isso Em prática Finalmente Irmãos Eu quero que vocês Abracem a verdade E tudo que for verdadeiro Ocupe a vossa mente Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Existem muitas pessoas Que vivem De maneira diferente Aquilo que creem Ou aquilo que pregam Isso cria Na mente humana O que a psicologia Chama de dissonância Cognitiva A pessoa que anda Na mentira Ela não vive Em paz Ela não dorme Em paz Porque dá mais trabalho Você tem que inventar Uma mentira Depois que você Tem que lembrar A mentira que você contou Para repeti-la Da mesma maneira Quando você fala a verdade Você dorme E descansa Porque você não tem Que inventar a história Aquilo que você falou É a verdade E você não vai se esquecer Amém ou não? Glória a Deus Aplauda ao Senhor Então É muito importante Que a gente entenda Que abraçar a verdade É uma escolha E a vida Ela nos apresenta escolhas Para andarmos na verdade Ou andarmos na mentira E essas escolhas São feitas Todos os dias No trabalho Na família Na política No lazer Nos relacionamentos E a primeira Atitude mental De quem quer ser Forte É Abraçar a verdade Agora É importante Que você entenda Que a verdade Nós vivemos Num tempo Chamado por alguns De pós-modernidade O movimento Filosófico Pós-moderno Tem como Pressuposto básico Que não existe Verdade absoluta Toda verdade Relativa O que é bom Para você Pode não ser Para mim Agora Deixa eu perguntar Para você Se você pegar A Dutra Saindo de São Paulo Você pode chegar Em Porto Alegre? Não Porque aquela Rodovia É objetiva Se você pegar A Dutra Você vai chegar Em algumas cidades Que estão Margeando E no Rio de Janeiro Então No movimento Pós-moderno Bagunçou A cabeça Das pessoas Porque hoje As pessoas Leem a Bíblia De maneira Seletiva E se eu concordo E se eu não concordo E se é bom Para mim E se não é bom Para mim Outros Chamam O tempo Que nós estamos Vivendo De Era Pós-cristã Por quê? Porque existem Continentes Como a Europa Por exemplo Que Deus É loucura Para as pessoas Os nossos discípulos Que estão Na Alemanha Na França Na Inglaterra Quando alguém Fala de Deus Para uma pessoa Para um companheiro De trabalho As pessoas Olham e falam assim Você está louco? As pessoas Preferem acreditar Num Big Bang Que veio do nada Do que acreditar Na existência De um Deus Todo poderoso Inteligente Que criou Um universo Perfeito Por sua vontade Elas preferem Acreditar No acaso Essa é uma batalha Que ela é espiritual Em primeiro lugar Mas é uma batalha Também Da chamada Guerra Cultural Cujo Vies Cuja proposta É erradicar Do mundo A visão Judaico Cristã Portanto A Bíblia Jesus O nosso Modelo Maior Deixou muito Claro Que a verdade É a palavra De Deus Olhe para a pessoa Do teu lado Diga A verdade É a palavra De Deus João 17 17 Jesus diz assim Santificam-os Na verdade A tua Palavra É a verdade Então se você Quer abraçar A verdade Você tem que Abraçar A Bíblia Alguém me Pergunta Você consegue Viver tudo Que está na Bíblia Eu digo Muitas vezes Não Mas eu Nunca Vou olhar Para alguma Coisa Que eu tenho Dificuldade De dominar Ou de obedecer E dizer assim Não Isso aqui Não é factível Não é Não é possível Ser Realizado Eu digo Seja eu Mentiroso E o Senhor Verdadeiro A palavra De Deus É a verdade Glória a Deus Então quando a palavra De Deus Jesus está orando Ao Pai Essa é a oração Sacerdotal E quando ele está Dizendo Santifica-os Na verdade Ele está Na verdade Dizendo o seguinte Esta palavra Tem o poder De purificar A nossa mente Ou seja Estirpar Tudo aquilo Que foi introjetado Pela cultura E até mesmo Pelo mundo espiritual E nos purificar Trazendo aquilo Que é de fato A verdade de Deus Mas santificar Também tem O sentido De separar Para O uso Exclusivo Então quando a Bíblia Diz assim Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade O que a Bíblia Está dizendo É que quando você Deixa que Deus Opere Através da tua palavra Na sua mente A sua mente Vai ser Separada Daquele Caldo Demoníaco Onde existem Muitas mentiras Parecendo verdades E você fica Blindado A elas A palavra Na verdade Vai blindando Te separando Você começa A ser como Óleo e água Que não se misturam E você pode estar No meio deles Mas você Pensa diferente Deles Porque a palavra De Deus Te santificou Te separou Amém irmãos Então abraça A verdade Quando nós Nos dedicamos Ao estudo A leitura Da Bíblia Os ensinos Da Bíblia Nos tornam Verdadeiros Como que por um método De indução Eu quero fazer Um teste Aqui com vocês Olha Pessoas que amam Regularmente São o que? Diga assim Amorosas Entenderam a lógica Né? Pessoas que praticam A bondade São Bondosas Que povo inteligente Pessoas que praticam A generosidade São Generosas Pessoas que praticam A verdade São Verdadeiras Então o processo De Deus De Fortalecimento Da mente E de Purificação Da mente Se dá Quanto mais Nós lemos a Bíblia Primeiro ela Nos torna Vira a chave Eu não cria em Deus Agora eu creio Eu agia de um jeito Agora eu quero agir De um outro Mas a Bíblia Ela precisa ser Na nossa vida Como um alimento diário Porque o processo De transformação Ele não acontece De maneira imediata Ele é processual Ele é paulatino Ele é gradativo Então Esse processo Também Ele se dá Quando nós Entesouramos A palavra Os ensinos Da Bíblia Ela nos mantém Verdadeiros Primeiro ela nos torna Ela tira De um estado Anterior E depois Ela nos transforma E nos mantém Lá em Salmos 119 9 a 11 A Bíblia diz assim De que maneira Poderá o jovem Guardar puro O seu caminho Essa é uma pergunta Que eu respondo Todo dia Como que o jovem Pode guardar Puro o seu caminho Observando-o Segundo a tua palavra De todo o coração De todo o coração Te busquei Não me deixes fugir Aos teus mandamentos Guardo no coração As tuas palavras Para não pecar Contra ti De que maneira O jovem O homem de meia idade O velho Pode manter Puro o seu coração De que maneira Irmãos Guardando no coração As tuas palavras Essa palavra Guardar Ela significa Entesourar Esconder Valorizar Então quando a gente Entesoura A verdade no coração Ela Não só nos torna Verdadeiros Mas ela nos mantém Verdadeiros Pessoas que vivem Na verdade Vivem em paz Não existe Dissonância cognitiva Dorme cedo Acorda cedo Não esquenta a moringa Porque Porque vive O que prega O que crê Não é isso Então isso é algo Que todos nós Devemos buscar Mas qual é a única maneira Que nós vamos vencer As demandas E as lutas da vida Guardando a palavra No teu coração Amém A segunda atitude mental Que esse texto Nos apresenta É abraçar A honestidade Por que? Porque abraçar A honestidade Nos mantém Na trilha E o texto fala Tudo que é Respeitoso Mas a tradução Também pode ser Tudo que é Respeitável Ou honesto E eu vou usar aqui Honesto Porque eu gosto mais Desta tradução Então Em primeiro lugar Eu quero dizer Que uma mente honesta Mantém um padrão Altíssimo de caráter Pessoas que se inspiram Em Jesus No seu caráter Na sua vida No seu modelo Passam a ter Pensamentos de alto nível Há um pensamento Muito comum hoje Que muita gente sabe Que é Você é O que você pensa Quanto mais Você viver Honestamente Mais a sua mente Será forte Gente Honestidade Num primeiro momento Pode parecer Que não vale a pena Mas tem muitas pessoas Brilhantes Que eu conheci na vida Brilhantes Competentes Mas que Prometem Um produto Que não entregam Fazem um preço E depois Cobram por fora É a chamada RT O por fora Essas pessoas Em algum momento Vão ser descobertas E no momento Em que você É descoberto Na mentira E na desonestidade O que acontece Com você Você perde Definitivamente Aquela porta Que se abriu Agora Indivíduo honesto Um fala Para o outro Um fala Para o outro Um fala Para o outro Pode chamar Porque este é honesto O que ele prometeu Ele vai entregar E pessoas Passam a ter Esse feedback Dos seus clientes Das pessoas Com as quais Eles se relacionam Dos seus amigos E a consequência Disso É que portas Se abrem A pessoa fica Empoderada Emocionalmente A história dela As histórias Que contam Dessa pessoa São histórias Que enaltecem Quem ela é E uma pessoa Assim Cada vez mais Vai conseguindo Galgar degraus Na sua vida De maneira Que ela vai ser Honrada E por ser honrada Ela se sente Empoderada Eu conheço Muitos crentes Mal caráter Viu gente Você novo convertido Está na igreja Não é porque o indivíduo Diz que é crente Que você vai acreditar nele Tem uns aqui Que eu vou te falar Camarada Senta Ouve E continua Fazendo trambique Vou te falar Tem gente que engana Até pastor E tem pastor Que engana ovelha Porque isso é uma escolha Muita gente hoje Vem para Cristo Porque quer o que? Quer a benção Quer ser salvo Mas não quer ser transformado Quem vem trabalhar comigo Eu falo Olha Eu sempre dou o benefício Da confiança Mas se perder A confiança Acabou Se eu descobrir Que você me roubou Um centavo Tchau Nunca mais Eu perdoo O indivíduo Ele é crente Está perdoado Quero que ele vá para o céu Mas comigo Nunca mais Agora Eu sou assim Eu grande Eu acho que a grande maioria É assim Quem colocaria uma raposa Para cuidar do seu galinheiro Se você colocar Meu irmão Você vai ser roubado Então honestidade É também Uma atitude mental E uma decisão Que nós devemos ter Uma mente honesta É o oposto De uma mente hipócrita Você sabe De onde vem a palavra Hipócrita No grego Ripó É uma preposição Que significa Embaixo de E Critos É Esconder Quem eram os hipócritas Os hipócritas Eram os Os atores Do teatro grego E todos os atores Do teatro grego Eles usavam Máscaras A máscara deles Era hipócrita Então quem é um hipócrita? O hipócrita é aquele indivíduo Que vem de uma persona Ele não mostra Quem ele realmente é Ele cria uma identidade E ele se mostra De um jeito Mas ele não é daquele jeito Então Todos nós Por razões diversas Nós temos que Eliminar as pessoas Alguns fazem isso Por medo Por rejeição Por feridas Mas Deus está dizendo Para você Tudo Que é honesto Seja O que guarda O que ocupe A vossa mente Olha por mão do teu lado Diga Tire a máscara Meu irmão Não adianta ser um religioso Que não vive o que prega Não há sentido Em ser um profissional Que engana os seus clientes Que não entrega o que promete Não há sentido Ser um marido Uma esposa Um filho Um amigo Que não seja verdadeiro Tudo O que nós Lemos na Bíblia A primeira coisa Que a gente tem que ter É honestidade Para saber Se estamos cumprindo Ou não Aquele mandamento Eu confesso para vocês Que tem muitas áreas Na minha vida Que eu ainda não venci Mas a Bíblia diz Que a vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser dia perfeito É literalmente O sol que nasce E vai subindo a pino Até chegar o dia perfeito Que é meio dia Então o crente Que entrega a vida Para Cristo Ele não vai ser um santo De uma hora para outra Mas ele deve lutar Muito Para que cada dia Da sua vida Ele vença uma área Que ele não venceu E que ele seja honesto Em primeiro lugar Para com Deus E consigo mesmo Para que ele possa vencer E ter uma mente empoderada Amém igreja Glória a Deus A terceira atitude mental De uma mente Poderosa Como a mente de Jesus É abraçar a justiça Por quê? Porque abraçar a justiça Nos mantém Em contato Com a realidade E o texto também diz Tudo que é justo Ocupe a vossa mente De novo eu quero dizer Que esse tudo que é justo É tanto abrangente Quanto excludente É abrangente Porque tudo que é justo A gente deve fazer E é excludente Porque nada que seja injusto Nós devemos fazer Agora gente A justiça É algo Extraordinário Nós vivemos Num tempo Em que a maioria Das pessoas Não tem contato Com a realidade Vocês sabiam Que aqui Pertinho De onde nós estamos Existem pessoas Que moram Em casas Com caixas De papelão Ou De madeira De favela Com esgoto Correndo na rua Vocês sabiam disso? Você sabia Que se você sair daqui De carro E for cruzar A Gastão Vidigal Você vai encontrar Alguém Morando na rua Pedindo dinheiro Para você E muita gente Não abre nem o vidro Porque a realidade Da injustiça Nos agride E muita gente Prefere Não estar em contato Com a justiça Mas eu quero dizer Para você Que uma mente Forte Ela entende Que ela precisa Estar em contato Com a realidade Injusta Para ser instrumento De transformação Deus chama a igreja Para estar Onde as trevas estão E trazer luz As trevas Onde há miséria Que a igreja Traga A provisão Esse é o chamado De Deus Para a igreja Muitos dizem Não, essa responsabilidade Não é minha Essa responsabilidade É dos políticos Aliás Eu acredito Que não tem Uma classe Mais Distante Da justiça Do que os políticos Os políticos São aqueles Que tem a responsabilidade De lutar Para resolver os problemas Existem várias classes De políticos Que eu vou citar Algumas aqui Tem os chamados Tecnocratas Eles tem um discurso Subunito Eles falam O economês Eles falam De elementos Que podem Transformar A realidade econômica Mas não estão Nem aí Para o pobre Que está lá na ponta Por outro lado Você tem quem? Você tem os Que são populistas Eles Entram em contato Com o coração Do povo Eles tocam No coração Do povo Eu já fui político Eu já estive No congresso Nacional Dois mandatos E uma das coisas Que eu fiquei chocado Quando eu cheguei lá Quando você vê Aquelas reuniões De deputados Conversando A gente vê Pela televisão Estão falando De projetos Para o Brasil Não Estão falando De mulher Estão contando Piada Estão muitas vezes Conspirando Em como ganhar Dinheiro E a grande Maioria Não vota Nos projetos Por eles Ser bom Ou mal Mas como Eles serão Usados Para ganhar Mais poder Ou perder Ou perder Poder Tanto é que Existem projetos Que num mandato Quando o presidente É um Aqueles que são Oposição ao presidente Votam contra o projeto Aí muda O presidente O mesmo projeto Os que eram contra São a favor E os que eram a favor Agora são contra Porque o que Menos interessa ali É o que o povo Precisa É a necessidade Do povo Eles estão lá Mas eles não tem A visão da justiça Sabe gente A vontade de Deus Para o seu povo É que nós sejamos Em primeiro lugar Justificados E uma vez Justificados Nós sejamos Justos E uma vez Justos Nós levemos A justiça Para transformar O nosso ambiente A Bíblia é muito séria Sobre isso Viu gente Eu sei que essa palavra Não é aquela palavra Que você se arrepia Porque é uma paulada O que eu estou dizendo Mas a Bíblia diz claramente Que nós não devemos Perverter a justiça Deuteronômio 16, 19 Diz assim Não torcerás a justiça Não farás acepção de pessoas Nem tomarás suborno Por quanto Por quanto o suborno Cega os olhos dos sábios E subverte A causa Dos justos Crente Não pode Viver de suborno E nem Ser aquele que suborna Não pode Porque o suborno Perverte a justiça E prejudica A quem? Os olhos dos sábios E subverte A causa Dos justos Mais do que Procurar Não perverter a justiça Nós devemos Seguir a justiça Deuteronômio 16, 20 Diz assim A justiça Seguirás Somente a justiça Diga somente a justiça Porque Olha a promessa De Deus aí Para que vivas E possuas Em herança A terra Que te dá O Senhor Teu Deus E aqui eu quero dizer Para você Que está me vendo aqui Pela internet E para você Que está aqui Sabe quem tem Respostas Para a nação brasileira Não é A Nem B Nem C Nem B Não pense você Que a tua vida Depende De que A ganhe Ou B ganhe Ou C ganhe Ou D ganhe Sabe de quem depende? De você Seguir a justiça Na tua vida Se a igreja De Jesus Tivesse andando Na terra E levantando A bandeira Da justiça Esta nação Seria diferente Nós teríamos Até lá Um presidente Que já teme Ao Senhor De verdade Se a igreja De Jesus Tivesse menos Preocupadas Em negociadas Porque Hoje existem Ministérios Grandes Que se vendem Em todas As eleições E o povo Vai dizer O que? Muitos São iguais A resposta Para a igreja No Brasil E no mundo Irmãos É quando a igreja Não perverte Perverte a justiça E ela segue A justiça Quando a igreja Faz isso Deus levanta Homens Que sejam Justos Como 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 Lincoln Que deu a vida Porque Queria a igualdade Entre brancos E negros Como Martin Luther King Que deu a vida Porque ele tinha um sonho Nem que todos fossem iguais O indivíduo que tem A justiça No seu coração Ele não consegue Guardá-la Para si mesmo Ele quer ser um instrumento De transformação E Detalhe Deus quer que você Seja um instrumento De transformação A começar na tua casa Na tua empresa Onde você estiver Que a tua vida Seja a luz do mundo E sal da terra Glória a Deus Igreja Tudo isso Só é possível Se nós Estivemos recebendo A palavra de Deus Abraçando A sua palavra Tudo isso Só é possível Se Jesus O nosso Senhor e Salvador Tiver transformado A nossa vida Porque Jesus O justo Morreu pelos injustos Para transformá-los Em injustos 1 Pedro 3 18 A Bíblia diz assim Pois também Cristo morreu Uma única vez Pelos pecados O justo Pelos injustos Vamos ler Juntos Só que a gente Vai dizer assim O justo Por nós Diga O justo Por nós Para conduzir-vos A Deus Mortos sim Na carne Mas vivificado Em espírito O primeiro passo Do processo Da justiça Na nossa vida É Cristo É Cristo É Cristo Você deve Você deve lutar O salário O salário justo Para ele Que condiga A sua atividade E aquilo Que ele entrega Eu Gosto muito De conversar Com as nossas secretárias Hoje Hoje a Cecília Dos empregados Dos empregados Era outro Vocês acham Que isso é justiça Mas tem crente Assim Tem crente Que acha um absurdo Quando o funcionário Pede um aumento Tem crente Que esfola O indivíduo E paga mal Se você falar Não O cara é pobre Não É rico É podre de rico Então justiça É você dar a outro Que você gostaria Que desse a você Justiça É você ter misericórdia E Jesus diz Bem-aventurados Felizes Os que tem fome E sede de justiça Porque serão saciados Glória a Deus Igreja Deus é justo Quando alguém É justo Com aqueles Que são necessitados Justiça É você tratar O outro De igual Para igual Mesmo que a sua posição Seja Acima dele Tem gente Que trata Os de cima Com bajulação E pisa Nos de baixo Isso é muito comum Isso faz parte Da mentalidade humana De oprimir De ferir os outros O filho de Deus Ele deve ser justo A ponto De saber Que os que estão Embaixo Devem ser tratados Com tanto amor A ponto De eles servirem Jesus Antes de ir para a cruz Ele reuniu Seus discípulos Pegou um balde Uma toalha E começou A lavar os pés Pedro falou Não, não vai lavar O meu pé não Porque não era comum Os líderes Queriam ser Lavados Os seus pés E ele virou Para Pedro E falou Pedro Se eu não puder Lavar teu pé Não tenho parte Com você Pedro falou Ah Senhor Então lava tudo Até a cabeça Ele falou Não, a cabeça Você não precisa Não, a cabeça Você não precisa Já estão lavados Mas os pés sim Fala do dia a dia Então a gente tem que procurar Ser justo A cada dia Com as pessoas Que estão conosco Ser justo Com o seu chefe Não falar mal Do aquele que está Sendo instrumento De provisão Na tua vida Ser justo Com aqueles Que estão ao seu lado Ser justo Com aqueles Que estão Trabalhando com você Queridos A igreja Ela precisa ser Diferente Deus já nos ensinou Que a misericórdia Atrai a misericórdia Que a generosidade Atrai a generosidade Então quando você Tem uma mente Forte em Deus Você sabe Que quanto mais Você seguir a justiça A promessa de Deus É Você vai herdar Herança Inclusive a terra Que o Senhor Te deu A nossa terra Pode começar Com a nossa casa Mas pode ser O nosso negócio Não importa Que do lado O pau está comendo Os instrumentos Do indivíduo Prevalecer São os instrumentos Mais repulsivos Do ponto de vista De Deus Mas você está Firme em Deus Porque você sabe Que a tua recompensa Vem dele E o resultado Disso Meu irmão O resultado Disso É uma mente Brilhante Porque eu vou dizer Uma coisa Para você É o ditado Que diz Malandro É o honesto Porque no final Da conta Quem anda Com honestidade Sempre prevalece Mais E num prazo Muito mais longo Do que quem rouba Quem abre portas Com amor Com generosidade Fazendo amigos Em algum momento Que se você necessitar Algum amigo Vai te estender A mão Então eu quero Terminar essa palavra Dizendo para vocês Meu querido Por que Que nós temos Que abraçar a verdade Porque onde está A verdade Está a liberdade Conhecereis a verdade E a verdade Vos Libertará Você quer ser livre Ou não? Viva na verdade A verdade É libertadora E a verdade É Cristo E a sua palavra Por que devemos Abraçar a honestidade Porque A honestidade Avaliza O teu testemunho Empodera A sua posição Diante da sociedade O indivíduo Que é honesto Caminha mais longo Demora mais Para ganhar Demora mais Para prevalecer Mas A sua conquista É perene É sólida Porque ninguém Quer investir O seu negócio Ninguém quer Um parceiro Que seja um ladrão Você Prometeu uma coisa Não conseguiu Entregar Por razões Seja honesto Eu me lembro O Alcides Foi a pessoa Que mais me ensinou Nessa vida Ele Em alguns momentos Difíceis Que a empresa dele passou Ele chamava Cada um dos clientes E dizia Olha Não estou conseguindo Entregar agora Mas eu quero te dizer Eu vou entregar E a pessoa Saia dali Satisfeita Por quê? Porque Olhou no olho Olho no olho Nele Por isso Que ele Era um homem Que era amado Quantas vezes Eu saia para almoçar Com o Alcides Parava alguém ali E eu falava Ih meu Deus Estragou nosso almoço Porque era um funcionário Dele Que tinha funcionado 20 anos atrás E o camarada Se derramava ali Falando de como Ele tinha sido maravilhoso Como ele tinha sido humilde Como ele era bom Para os seus funcionários Um homem Que foi muito poderoso Que teve mais do que 99,999 dos mortais tem Mas o seu coração Era de um homem generoso Justo E bom Deus tem para você Meu querido Pode ter certeza disso Quando Jesus diz Vós sois a luz do mundo E o sal da terra Não se pode pôr a luz Debaixo do alqueire Mas no velador Porque luz tem que estar No lugar alto Para ser vista Deus quer te levantar Deus quer que a tua luz brilhe Mas querido O preço a pagar é esse Abrace a verdade Abrace a honestidade E abrace a justiça Faça de tudo aquilo Que Deus te dá Instrumento Não só para o teu enriquecimento Mas para a transformação Da vida de alguém Amém? Pode aplaudir o Senhor agora Declare Eu quero ser assim Eu termino essa palavra dizendo Isto não é o que o mundo aí está dizendo As pessoas Vendem na internet Uma imagem Falsa Sempre o melhor filtro Sempre no melhor momento Mas as pessoas Não são Aquilo que elas mostram No Instagram No Facebook Ou em qualquer mídia social É muito difícil você ver alguém Se mostrando Como realmente é Isso gera Gera uma síndrome Eu preciso cada vez mais Parecer mais belo Cada vez mais inteligente Cada vez mais competente Porque as pessoas estão acreditando Nesta falácia De que é isso que vai lhes prosperar o caminho Quando a Bíblia diz Buscai o reino de Deus E a sua justiça Em primeiro lugar E as demais coisas serão Acrescentadas Uma mente poderosa É uma mente que não é influenciada Pelas falácias do seu tempo Porque está Diariamente Se expondo A verdade de Deus Glória a Deus Feche os seus olhos A palavra de Deus Para você hoje Meu querido Se há alguma área Da tua vida Que você precisa Abandonar Porque não Coaduna Com a verdade De Deus Você tem hoje A oportunidade De confessar E dizer para Deus Senhor me ajuda Porque eu quero andar Nas veredas Da justiça Se a tua vida Hoje Está Emocionalmente Abalada Porque você está Inseguro Ou insegura Talvez porque A tua âncora Seja a âncora errada Eu quero te dizer Que não existe melhor âncora Do que Cristo Porque Cristo Sempre vai ser Aquele Que vai te ajudar Que vai te proteger Que vai te abençoar E vai te tornar Pleno Então abrace a verdade Que é Jesus Peça a Ele Que Ele mude O seu coração Seja verdadeiro Com você Reconheça As suas próprias Limitações E erros E pecados E sobretudo Diga para Deus Senhor Transforma a minha vida Porque eu quero Ser instrumento Para transformar Aqueles que estiverem Ao meu redor A primeira decisão E a mais importante Da sua vida Para abraçar a verdade É Convidar a Jesus Para ser o Senhor Da tua vida E quando Ele Entra na tua vida Ele vai mudando Aos poucos A sua mentalidade Então se existe Hoje aqui Nesse lugar aqui Ou alguém Que esteja me vendo Pela internet Alguém que deseja Entregar a sua vida Para Jesus Porque Sabe que precisa Ser transformado Sabe que precisa De um Salvador Eu quero orar Pela tua vida Porque a Bíblia diz Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Hoje é o dia Do alívio de Deus Na sua vida Se há alguém aqui Que quer entregar A vida para Jesus O seu futuro Os seus medos As suas ansiedades Eu quero que você Levante a sua mão Onde você estiver A igreja fica com Os olhos fechados Graças a Deus Graças a Deus Há mais alguém aqui Desse lado aqui Graças a Deus aqui Graças a Deus Desse lado Há alguém aqui Que quer entregar A vida para Jesus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Aplauda o Senhor Graças a Deus Hoje é um dia De Deus Transformar as vidas É o primeiro passo Você também Que está aí Na internet Que está entregando A sua vida Coloque o seu celular Nesse QR Code E quando eu estiver Onde eu estiver orando Você repita a oração Eu peço para essas pessoas Que levantaram as mãos Fique de pé No seu lugar Porque eu vou orar Juntamente com você E hoje Nesse mundo Nesse mundo de trevas Eu confesso Que sou pecador Mas eu Invoco a Jesus Para entrar na minha vida Como meu único E suficiente Salvador Eu oro Eu oro Para a glória Para a glória do nome Do Senhor Em nome de Jesus Amém Aleluia Aplauda ao Senhor